Agora, deixa eu chamar essa próxima reputagem especial para você nesta noite de domingo. O Cabrini saiu de São Paulo, saiu do Brasil e foi para esta cobertura de guerra, mais uma na carreira dele. Mas a gente sabe que uma figura importante neste momento é o correspondente de guerra. Só que agora a gente vai chamar a jornalista Denise Odorici, que está trabalhando como correspondente, mas ela mora lá. Então ela não saiu do Brasil para ir cobrir a guerra. Ela tem o risco de ter a casa atacada. A Denise viveu grandes sustos esta semana e registrou isso. Só para você ter uma ideia, um foguete caiu a poucos metros de onde ela vive. A Denise ficou escondida debaixo de um viaduto. Veja comigo essa reportagem. Em Tel Aviv, as sirenes soaram novamente. Nossa equipe se escondeu sobre um viaduto para se proteger. Quando a sirene foi desligada, era possível ainda ver o rastro do foguete no céu. Moro aqui em Tel Aviv, capital financeira de Israel, há nove meses. Junto com o cinegrafista Victor Palatnik e a produtora Tamara Schipper, formamos a equipe que faz a cobertura da guerra que vocês veem na Record aí no Brasil. A correspondente Denise Odorici está em Tel Aviv. Os vários foguetes lançados no sábado chegaram a destruir construções, como essa aqui no sul da cidade. Essa é a minha casa. Eu vou mostrar para vocês as mudanças que eu fiz aqui dentro, desde que o conflito começou, para que eu fique mais segura. A mais importante delas é com relação ao meu quarto, que é no andar de cima. E logo no primeiro dia, trouxe o meu colchão aqui para baixo, aqui no fundo da casa. Então, aqui está a minha cama agora. E com essas colunas, a chance de esse prédio, desse apartamento desabar, por exemplo, é bem menor, né? Acaba sendo o cômodo mais resistente da casa. Com itens de primeira necessidade, eu tenho umas mudas de roupa, papel higiênico. Algo muito importante que a gente tem que ter à mão. Meu passaporte. E aqui do lado, uma sacola com um travesseirinho. Aqui eu tenho essas comidas que não estragam, né? Então, amêndoas, atum e lata, garrafas de água. Esse colete é muito importante que ele esteja bem preso ao corpo, claro, e com a identificação de imprensa. Equipamentos de segurança são obrigatórios nas coberturas de guerra. Esse meu colete pesa 7 quilos. O capacete, 1 quilo. Durante a cobertura, a tensão está em todo lugar. Esperar acontecerem as explosões e insegurança para que a gente possa sair novamente. Bom, além dos quartos seguros nas casas, existem muitos abrigos antiaéreos espalhados por todo o país. Aqui está escrito, ó, abrigo público. Tem várias salas. Em cima aqui tem uma placa escrito entrada. E essas grandes portas blindadas, que são realmente pesadas, tem uma tranca pelo lado de fora, que é também uma tranca pelo lado de dentro. Israel tem cerca de um milhão e meio de abrigos antibomba como esse. As paredes são reforçadas com uma camada de concreto maciço, com cerca de 30 centímetros. São várias salas com estrutura. Tem banheiros, tem pia, dá até para pensar em preparar algum alimento. Tem reservatório de água, um sistema de ventilação, de iluminação. Não tem fim, é muito grande. Enorme. Bom, e uma coisa que eu tento fazer, quando dá, quando eu tenho um tempinho, infelizmente menos do que eu gostaria, é vir na casa desses amigos que estão me ajudando com a minha cachorrinha. Claro que eu estou sem tempo nenhum de cuidar dela, então deixei ela aqui. E aí de vez em quando eu venho visitar ela. Matar um pouquinho a saudade. Boa tarde, meu amorzinho. Olha, gente, eu acho que a única coisa que tem o poder de me derrubar é a Cecília. Agora que eu matei a saudade, tenho que deixá-la aqui, porque o dever me chama. Aqui a gente vê a serem escondidas 12 passos.